E aí galera, tudo bem? Meu nome é André Diamante, eu sou grande mestre internacional de xadrez e hoje eu tô gravando o episódio número 10 da Miss Low Run, subindo o rei de Kainoar com os médicos London e Karol Kahn. Bora começar uma partida, valeu demais! Muito bem, sobre o episódio número 9, eu tinha jogado, né, London, Karol Kahn e... ortodoxa, né? Eu tinha jogado mais de uma partida lá contra o grande mestre secreto e aconteceu que, né, como eu tinha perdido aquela, eu falei, não vou começar apostando a que eu perdi, né? Então... Muito bem, ele tá saindo com uma ordem muito... muito eficiente, né, essa do Bispo D3, jogada aí pelo Kasparov, Kahlsen, Wesley Sok que me ensinou, eu jogo o Sud Brancs, acho bem legal. Agora que já tá definido o centro, não faz muito sentido eu fianquetar aqui, né? Então eu vou fazer lances aqui desenvolvendo as minhas peças, né? Sei lá, né? Vamos ver. Ele tá pensando, então assim, né, o... Ele ameaçou o golpinho, né? Toma, não precisa ser golpinho, né? Alguma coisa ele ameaçou, né? Defende. Ele capturou o cavalo, o cavalo toma e continua na defesa aqui, né? Só na contenção. O cavalo é 2, ó. Torre 8, pode ser? Torre 8. É... E assim, né? É... O vídeo não tá repetido, ele simplesmente é uma nova partida E tá muito legal a partida e eu levei uma surra, né? Pra quem assistiu o vídeo Deve ter sido legal, né? Quando o cara joga F3, é hora que eu posso jogar C5 Vou cutucar esse bispo, eu saio do tema E agora eu posso Tentar criar, né? Não necessariamente C5 agora Mas é que esse peão já tá mais vulnerável Tá muito claro qual que é o lance bom aqui Quer jogar E4 Chutei o C5 Tá claro qual que é o lance bom O adversário parece que ele sabe o que ele tá fazendo A partida vai ser bem interessante Eu já tenho rolado um pouco antes do C5 Mas eu... Deu vontade, né? Bem, galera Vamos lembrar de dar um like aí Deixar o like Compartilhar o vídeo E fazer um investimento No Cuso, né? No Cuso aí, no combo Subindo o rate, né? Cuso... Peço desculpa aí Pela minha ausência Eu... Vou atender a porta pro filhote, né? Entrar em casa É... Muito bem Temos aí O adversário que entregou o par de bispo Jamais faria isso Não faz o menor sentido pra mim Por que eu entregaria meu bispo Criminoso o lance dele E agora ele tá pensando, né? Ele tá pensando Lá no combo, né? Você encontra a Londo E a Karo Kamp pra jogar Agora a gente tá no episódio 10 Vale a pena jogar um C4? Não tá ameaçando o Tomato Porque ele tem problemas ali Mas também eu não tô conseguindo Chegar lá, né? Deixa eu colocar esse problema assim pra ele Por que não, né? Por que não? Tá aqui o bispo O bispo tem a casa Não é um cavalo O bispo F5 é o bispo D6 Eu bati lá em E3 Bati no bispo de F5 Tem algumas posições aqui Que eu tava analisando Que eu achei bem interessante Algumas envolvendo aquele Sacrifício presente grego, né? Consegui desenvolver todas as minhas peças Batendo em E3 Vier E4 Ah, não Isso aqui tá bom, né? Essa posição tá bem Tá bem agradável aqui Pro preto, né? Bispo, né? Peão fraco Pressão Muitos Muitas coisas aqui Que Com certeza Fazem eu gostar bastante Da minha posição aqui De pretas, né? Acabou que deu certo E agora E4 também Já esperava, né? Vou Tomar o peão em E4 Eu falei Agora tem que calcular aqui Os presentes de grego, né? Uma delas, né? A outra que tem que calcular É o cavalo G4 Também chegando E chegando em E3, né? Só pra entender Se eu sacrificar Ele toma Eu dou cheque Ele joga rei G3 Dama G5, né? Ou cavalo E3 Seguido de dama G5 Tá Dá até preguiça, né? Dá até preguiça Calcular a variante, cara Mas não é vencedor, não O cavalo G4 Parece ser o vencedor Eu tenho duplo, né? É diferente Mandou um E5 aí, né? Não, parecia que tava mais fácil, né? Bom, se eu der o duplo Dama E4 Cavalo por torre Ah, não pode nem tomar o bispo Então não pode Dama E4, né? Esses peões ficaram fortes Eu pensei também Numa opção de jogar bispo Toma E5, assim Fazer um lance diferente Dar um cheque de dama E depois tomar a torre, né? Esse peão também Mas aí também não tá claro Claro, assim Que vai ganhar essa partida Que tá ganho Bom, vamos lá Esse é o sacrificar a torre Porque eu sou gênio, né? Digo Tentar ser gênio E nada, né? E nada E nada Na verdade A posição ficou Deve tá boa, né? Deve tá boa Ele conseguiu trazer a torre dele É nessa hora que Eu agradeço todo mundo aí Por ter assistido o vídeo Tamo junto, galera Valeu demais O cara entregou a dama, né? Vou dar uma olhada ainda Na porcentagem aí Dessa partida Só pra A gente ver O que que tava rolando ali Na confusão O cara pendurou a dama, né? O que é isso? Tá 97.7 Né? Joguei uma partida direito, né? Os caras ficam felizes, né? Acho que todo mundo, né? Quando joga uma partida Legal Assim Entendo, né? A gente fica De uma certa forma Contente, né? Deixa eu arrumar o layoutzinho aqui Só pra Só pra mostrar Essa porcentagem aqui Pra vocês, né? É, galera, né? É Zero erro Zero nada Zero, né? Poucos lances Na partida, né? Nove de livros Dois bons Um excelente O C5, né? Ok, né? Bom, galera Valeu demais Um abraço E até o próximo vídeo